Quando Te Deixar Eu Trouxe Como Bagagem Saudades Para A Vida Inteira E Um Beijo Teu Para A Viaje Agora Morro Ao Abrigo Desta Lisboa Encantada Que Quando Sonho Conte Pareces Cantar Comigo Esta Canção Aguada Minha Madeira Querida Tão Pequenina E Garrida Cheia De Luz E De Cor Ilha De Encanto Ilha De Encanto E Boleza Linda Terra Portuguesa Por Quem Quis Ser Trovador Minha Madeira Minha Madeira Velha És Um Ninho De Andorinha Fogando Fogando No Mar Sem Fim No Meu Cantar De Saudade Eu Peço Eu Peço A Deus Que Te Guarde Inteirinha Para Mim Medeira 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 De Cores Divinas De Cores Divinas Que Em Tapa Não Adonho Tenho Que Em Tapa É Suma De As Cinco Quilhas De Portugal Marinhão Em Noites Em Noites de São Silvestre Em Noites em Noites De valência sem igual As tuas casas sem gelas Carregadinhas de estrelas São percépios de natal Minha madeira querida Tão pequenina e garrida Cheia de luz e de cor Ilha de encanto e boleiro Linda terra portuguesa Por quem quis ser trovador Minha madeira varinha És um ninho de andorilha Fogando no mar sem fim No meu cantor de sol Eu peço a Deus que te guarde Minha madeira para mim Minha madeira para mim Minha madeira para mim Minha madeira varinha És um ninho de andorilha Fogando no mar sem fim No meu cantor de soltar Eu peço a Deus que te guarde Inteirinha para mim Minha madeira é um ninho de andorilha 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 Minha madeira é um ninho de andorilha